. A alegria de quem mora na comunidade, querendo ou não, depende bastante disso aqui. Um pedacinho de papel e vareta. A gente quase não tem nada pra fazer, não tem um esporte maneiro assim. Além de futebol, é isso, é pipa, é futebol. Não é só a pipa em si, a brincadeira. É mais um momento mesmo que traz pra gente a nossa união ali com os amigos. Dá uma brincada, uma gastada com os amigos mesmo. Então, pô, acho que é uma parada bem maneira mesmo. Até aqui!